Fala galera, o Angelo Sampaio aqui está lá mostrando os ônibus aqui em Cascadura Vou embarcar aqui na linha 786, a Ateação Campo Grande Para mostrar também uma novidade A linha 715 e 736 da Flores Está agora aqui no terminal de Cascadura Mudou o itinerário Está tendo uma obra onde o antigo ponto final deles Por isso passaram para cá Podem ver aí Aqui O Angelo da Três Amigos O ponto final da linha 712 Vai para Irajá, 721 que vai para a Vila Cruzeiro Aqui é o 790, não é o 394 É a linha 790, Campo Grande, Vila Kenes Olha aí, Campo Grande, Cascadura, Vila Kenes A Campo Grande sendo Campo Grande e a Barra sendo Barra 790, a cabeça traseira 394 E a Campo Grande aqui é a 786, a cabeça traseira 788 A era só para registrar aqui O ponto final da linha 786 Para que conserte essa vista e vai confundir a galera lá na Vila Militar Será que o destino é Campo Grande, mas não pega muito bem não Aqui, ônibus da Torrezinho, bora Ô, vai bater lá, hein Olha lá Só tem motorista maluco, né, galera Ninguém quer dar passagem, não Agora o 736 vai partir também Aqui Não, encostou Bom, galera, é isso, tá Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou, compartilha, curta Se inscreva no canal Grande abraço a todos Fui E aí